O que representa para a família Savenhago, numa ação solidária, distribuir 140 toneladas para 20 cidades, para pessoas carentes, o que você sente com isso? A gente fica muito feliz, fica lisonjeado em poder estar fazendo essa ação que vai trazer um alívio, como você bem disse, Fernando, para todo esse pessoal que passa por tanta dificuldade e a gente pode estar confortando e amenizando com isso. O Save Mania, que foi a primeira campanha de colecionáveis que o Savenhago fez, teve seu lado social, foi o Save Mania do Bem, onde nós arrecadamos 140 mil quilos, recorde histórico de 46 anos no Savenhago. Quando o meu avô fundou a empresa, ele trouxe em seu DNA essa parte social que a gente tem muito próximo, você sabe disso há quantos anos que nós somos amigos, que nós somos parceiros. No lançamento dessa campanha, a gente ainda falou da outra campanha que nós temos, que é a moeda solidária, onde que é o dinheiro do cliente, o arredondamento de centavos do cliente do Savenhago, é só o elo até as entidades. Essa já não, essa aqui é um investimento do Savenhago, nas 140 toneladas e isso nos faz ver que nós somos, que atrás de qualquer posição de comercial, empresarial, atrás de qualquer relação comercial, de compra e venda, enquanto a gente também está na versão cliente, a gente vê que todos nós somos humanos, todos nós temos as mesmas necessidades e se a gente não puder, ter uma empatia genuína, o que cada um de nós estamos fazendo da nossa vida, né? Então, assim, é com muito, é de coração aberto que a gente faz essa ação, a gente tem isso, como você sabe, a testemunha nosso intrínseco, como eu disse, na nossa operação, e a gente fica feliz em poder estar ajudando. E como você bem, inteligentemente disse, nós queremos ter essas pessoas como clientes, que eles tenham condição de consumo, não para que traga faturamento para o Savenhago, para que eles tenham condição de consumo em tudo que eles precisam na sua vida, e não só nesse caso de doação. Em relação à moeda solidária, só queremos fazer um capítulo à parte aqui para o povo de Matão, de que em 2021 foi arrecadado pouco mais de 4.600 reais. E aí, o Murilo chegou para o nosso grupo Centro de Comunicação e falou, gente, ajude a gente, nós precisamos dar mais da moeda solidária. E fizemos uma campanha mais ostensiva, e em 2022 conseguimos arrecadar quase 15 mil, de 4.600 para quase 15 mil reais. Quase três vezes, né? Três vezes, mas foram para três entidades de Matão praticamente quase 5 mil reais. Eu lanço um desafio para você, consumidor, para você, ser humano, para você, morador de Matão. Então, esse ano, vamos dobrar essa meta de 15 para 30 mil. Quando você tiver ali no guichê do Savenhago, fale para a moça, para a atendente, que ela já está orientada também a solicitar e explicar a campanha. Eu quero doar para a moeda solidária. Você vai estar ajudando no final do ano, três entidades, e se Deus quiser, com um volume maior, não é, Murilo? É isso aí, nós arrecadamos na moeda solidária mais de 920 mil reais. Gostaria de reforçar, são arredondamente centavos da compra dos nossos clientes. Savenhago simplesmente faz o elo de entrega, né? Então, a gente faz essa entrega sempre no começo de dezembro, uma época de muita dificuldade, pagamento de folha, décimo terceiro das entidades. E obrigado pelo seu convite aí. Nós tivemos também um momento de aposta, apostei com o Fernando e todo o grupo, Marichem, do Julinho, que estava com a gente. Que se passasse do dobro, eu pagaria 10 cestas, e se não atingisse o dobro, o grupo pagaria 10 cestas. E graças a Deus eu perdi, a gente fez o pagamento, o Fernando fez a escolha da entidade. Então teve mais esse benefício, foi uma brincadeira entre nós, saudável. E agora ele pôs a meta, e eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer essa aposta, né? Mas é uma aposta onde todo mundo ganha. O Grupo Centro Paulista ganha, o Savenhago ganha de coração, e a quarta entidade que nós, porque eram três entidades, uma quarta entidade ganhou. É a aposta do bem, é as pessoas acreditando, são as pessoas contribuindo para a melhora da desigualdade social no Brasil. É isso aí, Fernando. Muito obrigado a você, a todo o grupo. Obrigado por nos ajudar, sempre a levar as informações do Savenhago para toda a nossa querida Matão. E obrigado aí pelas palavras, pelo convite do pessoal em participar das nossas ações. Estamos aqui com o Xalim Savenhago, que tem uma ligação muito gostosa com o Matão. Tem uma história de carinho com o povo matonense, viveu uma parte de sua vida em Matão. E hoje, você tem o prazer de você e a sua família, Xalim, de estar fazendo uma promoção de fim de ano, onde além das pessoas, os seus consumidores, poderem levar produtos de qualidade, um presente de qualidade, fazendo a troca dos selos, você beneficiar 20 cidades com mais de 140 toneladas. Teve cidade pequena que está levando três toneladas, cidade média que está levando sete, cidades que estão levando dez toneladas para o fundo assistencial. Então, todos os representantes estiveram aqui, mas você, o que você sente? Você, depois de tantos anos aí de luta para construir esse grupo grande, esse grupo tão respeitado, o que você sente? Você, sua família, seus filhos, seu irmão, o que você sente em tentar ajudar e ajudar tantas pessoas que hoje passam necessidades pela desigualdade, que, se Deus quiser, um dia, em breve, vai terminar no Brasil? É, para nós, é uma honra muito grande, um orgulho muito grande poder fazer isso. Você fazer, você estava falando aqui da época que eu morei em Matão com meus pais, foi de 64 até 69, moramos cinco anos aí no Turiba, em Matão, e naquela época, meu pai, aí ele tinha vacas de leite, vendia leite na cidade, né, naqueles litros de vidro, de boca larga e tal, né, e, então, até voltei lá essa semana passada, eu estive aí em Matão no sábado passado, né, e a gente passa um filme pela nossa cabeça. E aí você está aí hoje aqui, frente de uma empresa que, né, o Sabenago, graças a Deus, né, uma empresa bem sucedida, e nós estamos, né, fazendo essa campanha, estão com a loja na cidade de Matão, estão muito felizes com a loja, com o apoio da população, estive na loja, né, várias pessoas lá conversaram comigo, nós conversamos, e aí a gente faz uma campanha, uma campanha que a gente pré-determinou ter um sucesso, com 50 milhões de selos distribuídos, cliente cada 20 reais em compra um selim, né, por nossa surpresa, né, teve 40% a mais de distribuição, então teve uma adesão a mais do cliente, cliente veio mais nas nossas lojas, veio novos clientes, aderiram mais a nossa loja para estar adquirindo as facas e estar ajudando as entidades, porque cada 500 mil selinho distribuído, uma tonelada para as entidades. Então, essa conta é feita baseada, né, na quantidade de selim que foi distribuído por cidades, foi feita hoje a distribuição para os fundos sociais. E não é chegar ao ponto de estar distribuindo, como está aqui no cartaz, que é recto, 140 toneladas de alimentos, né, para os fundos sociais. É uma honra muito grande a gente saber que vamos fazer, assim, o bem para quantas famílias vai ser beneficiadas a partir de amanhã recebendo esses alimentos, né. Há quantos, em quantos lares, né, que está sem alimento em casa e amanhã vai chegar o arroz, o feijão, o macarrão, o leite, né. Então, isso, assim, tem uma extrema importância. Isso aí, assim, é uma emoção grande poder fazer isso. É uma emoção grande poder fazer isso, né. E o mais gostoso ainda, né, que pensamos em dar em 100, vamos dar 140. É mais gostoso ainda, é melhor ainda, é melhor ainda. Então, para nós, né, nos entes de orgulho, entes de satisfação, a gente está, tem idealizado uma campanha, tem chegado ela até o fim, e tem chegado ela com sucesso. O consumidor entendeu a campanha, participou da campanha, e hoje nós tivemos aqui a honra, na primeira vez, de estar presente no fundo social das 20 cidades do Estambulógico. As 20 cidades com representantes aqui participando, nos prestigiando, né. Isso, né, também mostra a importância que o Sabanhago tem na cidade que atuamos. Então, nós estávamos aqui, todas as cidades próximas aqui, né, e todas as cidades bem longe também daqui, de Campinas, você viu aqui, de Limeira, de Piracicaba, né, de Matão, estava aqui a primeira dama também. Todas as cidades, não faltou uma. Então, isso me dá um orgulho muito grande, a valorização do trabalho que o Sabanhago vem fazendo o ano todo. O povo de Matão agradece, Shalim, você, sua família, a todos os funcionários do Sabanhago, e continuem com essas iniciativas, porque isso ajuda muito a aliviar o coração das pessoas. Muito obrigado, muito obrigado a vocês da presença também, de vocês terem saído lá de Matão e virem fazer a cobertura aí, da entrega dessas 140 toneladas para as entidades. Muito obrigado. Obrigado.